E aí, a gente já vai começar. São oito e meia em ponto, eu quero dar muitas boas-vindas, muitas boas-vindas a todos vocês que estão aqui, queridos alunos, pessoas que vieram a primeira vez, estão chegando aqui conhecendo o meu consultor financeiro, então nós que fazemos educação financeira e fazemos também planejamento financeiro há quatro anos com esse projeto lindo chamado meu consultor financeiro, nosso objetivo é inspirar você e cada vez mais brasileiros a tomarem melhores decisões com o seu dinheiro. E aí, atuamos em duas frentes, com planejamento pessoal e familiar, planejamento financeiro pessoal e familiar e também com educação financeira. E, para isso, caminhando na nossa área de educação, nós estamos aqui hoje, estivemos aí durante as semanas, em outros momentos, entregando um rico conteúdo, um rico conteúdo sobre dinheiro, especialmente nesses momentos difíceis que nós estamos passando, o mundo está passando, que também afeta a questão financeira. Eu me chamo Afrânio Alves, sou planejador financeiro e também sócio do meu consultor financeiro. Eu também, quem vai estar aqui nesse palco conosco hoje é o Bruno Pessamilho, um outro sócio e que é especialista em comportamento humano e que vai entregar verdadeiras dicas importantes, valiosas para vocês sobre estratégias de geração de renda. Então, existem inúmeras pontos de renda, vários modelos e tipos de renda e a gente vai falar sobre isso nesse minuto, nesse instante com todos vocês. Essa aula vai ser gravada para quem não está aqui ou vai chegar ao longo da aula ou mesmo você queira repetir amanhã ou em outro momento ou mesmo passar para pessoas que você queira compartilhar a informação, esse link vai no seu e-mail, assim como você recebeu o link para estar aqui conosco ao vivo. Então, nesse momento, eu queria convidar aqui meu sócio, querido amigo, Bruno Pessamilho para falar para vocês sobre renda, estratégia de criação de renda extra e assim, Bruno, por favor. Ok. Gente, boa noite. Boa noite para todos vocês que estão aqui com a gente no meu consultor financeiro. Essa foi uma aula muito bem trabalhada, com todo carinho, para a gente passar para vocês estratégias de geração de renda, principalmente nessa fase, nesse momento tão difícil. E eu vou falar por que é importante gerar renda extra, quais são os objetivos, quais são os tipos de rendas, quais são as etapas que a gente precisa cumprir para gerar uma fonte de renda extra. Mas a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que aqui hoje a gente não vai ensinar fórmula mágica. Muitas pessoas querem fórmulas mágicas, mirabolantes para ganhar dinheiro. E não é assim que normalmente funciona. O que funciona realmente são estratégias bem estruturadas, bem fundamentadas, estratégias que vão de fato te colocar no caminho correto, no caminho de um enriquecimento constante, permanente, consistente, para que você possa sair de um local A e chegar no local B de uma forma segura e buscar o seu bem-estar, o seu bem-estar financeiro, a sua liberdade financeira. E é importante a gente dizer isso porque a gente vai ensinar para vocês uma proposta de modelo de trabalho, um modelo de gerenciamento onde a pessoa vai desenvolver uma renda extra. E esse desenvolvimento de renda extra pode ser feito do zero. Então tem algumas pessoas, várias pessoas que já tem um modelo em mente. Ou até muitas vezes já começaram alguma coisa. Então o modelo, poxa, eu sei fazer algo, sempre quis fazer, mas não sei como começar. Então a ideia é dar para vocês uma aula, uma oportunidade de tirar toda essa ideia que muitas vezes fica vaga, muitas vezes fica viajando. Ah, senhora, eu gostaria de fazer isso e aquilo para realmente trazer para um plano concreto e estruturado. Ok? Mas antes, eu gostaria de explicar para vocês que é fundamental a gente ensinar e falar as bases das finanças pessoais. E quando a gente fala de rendas, a gente está falando de um dos três pilares das finanças pessoais. Somente um. E a gente vê muitas pessoas ensinando sobre investimentos, a gente vê muitas pessoas, como a gente está aqui hoje, vamos falar de rendas. Mas para que vocês tenham uma ideia, um padrão geral, o que são as finanças pessoais, a gente está falando de uma ciência, um modelo de educação que envolve três grandes áreas. A primeira área são as rendas. Como o dinheiro entra na sua vida. Como você capta recursos para custar a sua vida, os seus sonhos, os seus objetivos e tudo mais. Ou seja, as formas de entrada do dinheiro, existe toda uma estratégia para você impulsionar renda principal, renda extra. Eu vou falar sobre isso, sobre renda principal, renda extra. Ou seja, tudo isso é um pilar das finanças pessoais. O segundo pilar é o consumo. Ou seja, como o dinheiro é gasto, como o dinheiro sai do seu bolso. E aí, claro, tem pessoas que têm problemas com o consumo, que consomem de uma forma compulsiva, acabam entrando em endividamentos, acabam entrando em problemas para pagar suas contas, seus boletos e por aí vai. Então, ter o conhecimento do pilar consumo e gastos também é fundamental. Não é a proposta da aula de hoje, mas também é fundamental e a gente, quem sabe, monta uma outra live com vocês falando especificamente sobre consumo. E o terceiro grande pilar das finanças pessoais, a gente falou de rendas, consumo e o terceiro pilar é como o dinheiro se multiplica. Investimentos. Quais são as formas de investimento, quais são os métodos de se investir, os objetivos para se investir, o que é uma reserva de segurança, uma reserva de emergência, o que é uma reserva previdenciária. Ou seja, quando você domina e conhece métodos estruturados, técnicos para captar mais dinheiro, sair menos, sair de uma forma otimizada, sair de uma forma controlada e maximizar aquela multiplicação do seu dinheiro, a gente pode dizer que você está no caminho do enriquecimento. Esse é o caminho do enriquecimento. Entrar mais, sair menos, sair de forma otimizada e multiplicar a diferença. Com isso nós temos a tríade das finanças pessoais. E hoje eu vou falar do primeiro pilar, o pilar de entrada em dinheiro. Então só para a gente explicar como é que vai ser a dinâmica de hoje, essa é uma live deve durar entre uns 40 minutos, já vou antecipando para vocês, mas a gente vai falar primeiro quais são os tipos de rendas. É importante conceituar isso porque vocês vão entender aonde que a renda extra entra dentro dos tipos de rendas. Depois vamos falar das etapas para gerar renda extra. Então a renda extra é um tipo que a gente vai entrar e depois vamos falar das etapas delas. Vamos falar de uma parte de planejamento, como etapas que eu preciso planejar para gerar essa renda extra e por fim a gente vai dar alguns exemplos. Existem vários exemplos. Nós temos um produto de mentoria de renda extra, também porque a gente ensina 20 modos de gerar uma renda extra. Aqui, em função do tempo, a gente também vai falar dos 5, mas são 5 que vêm dando muitos resultados com diversas pessoas e a gente acredita que são 5 modos de renda extra que podem funcionar, inclusive nesse momento atual que a gente está passando, um momento de crise. E é importante dizer para vocês que a gente está aqui também porque nós nos sensibilizamos para esse momento. A nossa missão de ajudar, de passar conhecimento, passar a educação financeira é fundamental que cada um contribua com a sua parte, então a gente também está aqui querendo contribuir, ajudando o brasileiro, ajudando você e diversas pessoas que têm ideias, que querem gerar uma fonte de renda a mais, muitas vezes não sabem como e a gente vem aqui falar o que você precisa estar focado, ok? Então vamos lá, vamos começar então. Para a gente falar sobre os 3 tipos de rendas, eu gostaria de falar o seguinte, basicamente nós dividimos o modo de entrada do dinheiro em 3 grupos. A primeira renda é a renda principal. A renda principal é aquela renda que basicamente é o seu ganha-pão, é aquele dinheiro que representa a maior parte do seu orçamento, é aquele que vai ser responsável por pagar suas contas, pagar os seus principais compromissos, os seus principais, também algumas necessidades básicas, então a gente está falando aqui do dinheiro que vai pagar a sua conta de água, de luz, de moradia, de aluguel, educação, transporte, ou seja, é a sua principal fonte de entrada. Aqui a gente está falando de uma renda que depende de trabalho. A pessoa trabalha, ela põe a mão na massa para poder gerar essa renda. O segundo tipo de fonte de renda é a renda extra. Como o próprio nome diz, renda extra é um dinheiro extra, fruto de uma segunda, uma terceira, uma quarta, quantas atividades você conseguir gerenciar, quantas atividades você consegue tocar simultaneamente. Então, a renda extra também envolve trabalho. É uma renda onde você vai arregaçar as móveis e vai fazer algo. Vai trabalhar efetivamente, gerar um produto, gerar um serviço ou algo que você possa oferecer que vai ter alguém, uma empresa, um CNPJ, um CPF, que vai consumir aquele seu produto ou serviço. E, por fim, nós temos a renda passiva. A renda passiva, normalmente, é aquela renda que vem, basicamente, sem muito esforço. Ela vem muito mais por meio de gerenciamento do que por meio de um esforço, de um trabalho. Aqui a gente está falando de renda que entra por investimentos, muitas vezes renda de negócios. Você, sei lá, você monta uma estrutura negocial, aquilo é permanente, aquilo tem todo um processo automatizado e o dinheiro vem entrando. Como, por exemplo, você, sei lá, você cria um aplicativo e aquele aplicativo é baixado constantemente e cada vez cada pessoa que baixa, você recebe o dinheiro. Então, na renda passiva, normalmente, qual a diferença entre a principal e a extra passiva? É que na renda passiva, você trabalhou num primeiro momento, você montou uma estrutura negocial ou uma estrutura de investimentos e depois você pode, simplesmente, muitas vezes, cruzar os braços. É dinheiro gerando dinheiro. Juros sobre juros. É dinheiro multiplicando. Essa famosa curva exponencial que a gente está vendo agora todo dia na televisão por causa do Covid, a mesmo e mesmo efeito, pode ser visto com dinheiro ao longo do prazo, multiplicado em juros compostos. Ou seja, na renda passiva, você praticamente não trabalha. E aqui, gente, é muito importante para essa aula você entender. E aqui a gente vai falar direto com as pessoas que estão realmente focadas em gerar renda extra. Renda extra envolve trabalho. Envolve você produzir alguma coisa. Renda principal e extra, elas têm em comum o fato de você arregaçar a mão e ir para o trabalho. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui é ensinar a você uma forma de conciliar, junto com a sua renda principal, com o trabalho que você já tenha, conciliar alguma atividade que possa gerar algum dinheiro a mais. Acontece que... Por que a gente escolheu falar de renda extra? A gente poderia falar de renda principal, a gente poderia falar de renda passiva, de investimentos, a gente poderia falar de consumo, a gente poderia falar de várias coisas. Mas a gente escolheu hoje falar de renda extra por causa de uma coisa. A gente está passando por um momento muito difícil. Muitas pessoas estão com seus empregos ameaçados. Muitas pessoas perderam seus empregos. Outras, talvez, tantas, venham a perder seus empregos. Então, pensar numa forma de ter uma renda extra, nós sempre dissemos nos nossos cursos que isso aqui é fundamental para acelerar o processo de enriquecimento. Acelerar. Só que, num momento de crise, a renda extra tem um segundo objetivo. O objetivo de te dar segurança. Te dar um dinheiro a mais. E não importa quanto. Por exemplo, se você imagina uma família que ganha, sei lá, 3 mil reais de renda principal. Se ela ganhasse, simplesmente, numa renda extra, 300 reais que fosse. 300 reais que fosse, dá 10%. Gente, se essa renda está ameaçada, esses 300 reais, dependendo do tamanho da família, pode ser a alimentação dela numa compra nesse mercado. Durante, que? Duas, três semanas? Sei lá, que salve mês? Então, a renda extra, ela também traz uma segurança. Segurança para pessoas que estão com problemas em receber a sua renda principal, que podem intervir aqui, e é uma segunda fonte de entrada. Nós vivemos em finanças pessoais que é fundamental você ter múltiplas fontes de entrada. Ter a sua renda principal e ter uma entrada, duas, uma segunda fonte. Para quê? Para que você tenha também segurança. Não só acelerar o seu processo de enriquecimento, mas que você também tenha segurança. E na medida que esse dinheiro extra, ele vem de uma forma constante, que você vai amadurecendo o seu negócio, muitas vezes isso aqui acaba virando negócios, e é muito, muito comum a gente ver pessoas que começam a conciliar uma renda extra com a renda principal, começam a conciliar, e aí de repente essa renda extra, sem que ela perceba ou ela vai vendo, isso aqui vai aumentando e isso aqui não. Porque aqui muitas vezes é um emprego onde você não tem tantos aumentos, normalmente, mas a renda extra é uma coisa que você desenvolve, depende de você, de repente isso aqui começa a virar um negócio e acontece uma coisa que é comum com muitas pessoas. é quando a renda extra vira renda principal, é quando a renda extra se desenvolve, você montou um negócio, você montou um modelo de gestão, algum produto, algum serviço que dá tão certo, que aquilo começa a render mais do que a renda principal, e aí você tem a opção, a opção de escolher se você vai continuar aqui, ou se você pode migrar para cá, e você ter uma fazer, uma atividade que você realmente, outra atividade que você gosta. Então o que a gente vai falar aqui é isso, é esse esforço que pode ser canalizado agora para pessoas talentosas, pessoas que gostam, que tem uma criatividade, que sabem algo que possa ser vendido. Saibam fazer algo que tenha algum reconhecimento, algum valor. E se você faz algo, se você sabe algo que pode ser reconhecido e valorizado por alguém, por que não rentabilizar isso? A gente conhece tantas pessoas que têm diversas habilidades. muitas. Muitas. E não há nada errado em fazer isso de graça. Nós fazemos muita coisa de graça, a gente atende muitas pessoas de graça, no nosso propósito também a gente tem uma parcela que a gente tem atendimentos para ajudar pessoas. Você, se você tem habilidade e quer ajudar pessoas e não quer cobrar pela sua grande habilidade, ok. Mas por que não também, às vezes, juntar um muito agradável? Qual é o erro de eu fazer o que eu gosto, fazer o que eu sei, ajudar pessoas e ser remunerada de alguma forma por isso? Não precisa ser tão remunerada. Aí a questão da precificação é outra coisa que a gente não vai tratar hoje. Como precificar o produto? Mas é importante você entender que é possível gerar uma segunda, uma terceira, uma quarta fonte de renda. Nós aplicamos conosco aquilo que a gente ensina para os nossos alunos. E muitos alunos nossos, dos nossos cursos de finanças pessoais, das nossas mentorias de renda extras, já geram dinheiro, geram mais dinheiro. E com isso você consegue ter uma vida mais tranquila. Uma vida mais calma, uma renda que possa suplementar alguma dívida, acelerar o pagamento de alguma conta e que possa levar você para o seu caminho, para os seus objetivos. Ok? Entendido isso, agora a gente vai passar, então, para falar de quais são as etapas, enfim, para gerar uma renda extra. Agora que você entende a importância da renda extra, que é para acelerar o seu processo de enriquecimento. E também, para te dar uma segurança maior como uma segunda fonte de renda, não ter todos os olhos da mesma cesta, sem ter dinheiro entrando por aqui, por ali, por ali, de forma legal, de forma equilibrada. Então, é importante entender como que eu vou gerar uma renda extra. E aqui a gente começa, então, o coração da aula, o cerne da questão. Gente, para gerar renda extra, a primeira coisa que a gente sugere, que é muito importante, não é fundamental, mas é extremamente importante, é você começar identificando uma coisa que você gosta. Identificar algo que você gosta de fazer, que você tem motivação intrínseca para fazer. Ou seja, uma motivação que você faz porque aquela atividade te dá prazer, aquela atividade te deixa empolgado. Por quê? Porque, vamos pensar, por que é importante identificar uma coisa que você gosta? Dá para a gente ficar trabalhando em coisas que não gostam? Olha, dá. E, infelizmente, muita gente é insatisfeita com os trabalhos que realizam. Nas empresas que estão, nos órgãos que estão, a gente vê constantes reclamações, de, pô, não estou satisfeito aqui, não estou satisfeito. Então, se você está pensando, se você está pensando em desenvolver uma renda extra, ou seja, trabalhar mais. Imagina que você trabalha num órgão público, por exemplo, servidor público, aqui em Brasília tantos são, talvez tenham vários aqui com a gente. Imagina que você já trabalha 40 horas semanais. Gente, trabalhar em renda extra significa, muitas vezes, se dedicar 10 horas a mais, 50, 20 horas a mais na semana, 60 horas. Então, você imagina uma pessoa que faz o que não gosta, ou que não tem uma motivação muito grande, e ainda ter que se dispor a trabalhar mais em algo que dá dinheiro, mas que pesa para ela, que ela não gosta, ou não se sente motivada. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que, provavelmente, você vai abandonar isso. Porque chega um momento que não importa o dinheiro que está ganhando. Pode ser muito, só que aí as pessoas começam a fazer, poxa, mas não vale a pena. Não vale a pena me matar para ganhar esse tanto a mais. Então, já que você está se propondo, está querendo desenvolver alguma coisa a mais nas suas horas vagas, nos seus fins de semana, às vezes nas suas noites, gente, fazer o que gosta é fundamental para te dar essa motivação. E para te dar essa perspectiva de continuidade. Por quê? Porque eu faço o que eu gosto. E é comum, comum, a gente ter relatos tipo assim, nossa, eu passo o dia inteiro trabalhando, e não vejo a hora de chegar a noite. Porque à noite eu faço o que eu gosto. À noite eu gero uma outra renda e faço aquilo que eu amo fazer. Então, a pessoa fica motivada, ela fica animada, às vezes, para chegar no segundo turno de trabalho. Ela completou o primeiro turno dela, e ela vai para o segundo, e vai feliz, vai animada, vai empolgada porque ela vai trabalhar com o que ela gosta. Então, aqui a primeira coisa é identificar. Gente, o que você gosta de fazer? Bem, existem várias coisas. Ensinar, dar aula, você pode tocar instrumentos, você pode fazer produtos manuais, cozinhar, costurar. Quantas coisas você gosta de fazer? Agora, quantas dessas coisas poderiam dar um retorno? Então, aí a gente vai, de fato, conciliar essa renda extra. Então, primeiro, identificar o que você gosta de fazer. Segundo, a gente vai levantar duas coisas. Um, habilidades, habilidades e conhecimentos. Conhecimento. Gente, habilidades e conhecimentos. Quais são suas maiores habilidades? Nós aprendemos e ensinamos que toda pessoa tem um conjunto de habilidades próprias. Cada pessoa tem um grande potencial em alguma área. Você tem pessoas que são melhores comunicadoras, negociadoras, tem pessoas que são melhores que planejam muito bem, outras já são grandes executoras, tem pessoas que têm um poder de influência muito grande, tem pessoas que são organizadas, pessoas que são metódicas, outras que são muito criativas. Existem grandes habilidades. E alguns livros que a gente aborda, alguns estudos que a gente faz, já chegaram ao Instituto Gallup, por exemplo, já chegaram a mapear 34 habilidades. E o que ele diz? É uma coisa sensacional. Que as pessoas de sucesso, elas não têm um conjuntinho de habilidades próprias. Ou seja, se você for mapear todas as pessoas de sucesso no mundo, ou em alguma área, você não vai achar o mesmo perfil de pessoas. Não. Eles identificaram que as pessoas de sucesso são aquelas que colocam suas maiores habilidades em prática. Ou seja, se eu sou bom em comunicação, qual é a chance de eu me dar bem em trabalhos onde eu tenho que me comunicar? Se eu sou bom em comunicação, qual é a chance que eu tenho de me dar bem em trabalhos onde eu tenho que ficar sozinho isolado no canto com o computador? Entende? Essa é a questão. É você identificar aquilo que você é bom. Aquilo que você tem conhecimento profundo. E com isso, gerar um trabalho que você coloque as suas maiores ferramentas e habilidades em prática. Eu costumo usar uma metáfora muito simples, mas fácil de entender. Você imagina uma pessoa que ela é muito boa com o cerro. Ela sabe serrar produtos, materiais. E aí ela vai para o emprego ou vai fazer um trabalho onde ela tem que trabalhar com furadeira. Então, digamos assim, ela pode trabalhar com furadeira? Pode. Ela pode ser boa nas duas coisas. Mas, às vezes, ela pode não ser tão bem na furadeira quanto ela é com o cerro. Então, a questão aqui é o seguinte. É identificar trabalhos e oportunidades onde você possa botar as suas maiores habilidades em trabalho, em evidência. Por quê? Porque aqui você tem maior zona de performance, você tem melhores resultados. Aqui, isso aqui é mais natural para você. Você faz com mais facilidade, porque é uma área que você domina, que você maneja. Já é uma habilidade inata. É algo que você faz naturalmente. Então, você não precisa se esforçar. A chance de você ter uma boa performance, um bom produto, um bom desempenho aqui é muito grande. Então, gente, segunda coisa, levantar habilidades e conhecimentos. E olha, parece-se simples. Infelizmente, às vezes, não é. Muitas vezes, as pessoas não trabalham usando as suas habilidades. E, infelizmente, com o tempo, acabam nem sequer sabendo quais são as suas maiores habilidades. Porque nunca exercitaram aquilo. Mas, você já viu aquela coisa? Quando a pessoa começa a fazer, ela, pô, me identifiquei. De repente, ela nunca fez um negócio, ela vai lá, nossa, tira de letra. O que é esse tirar de letra? Será que esse tirar de letra é uma coisa assim tão natural ou tão inexplicável? Não. Ela entrou numa zona onde a habilidade dela pode ser muito bem trabalhada. Então, aqui existem... Claro, a gente não consegue desenvolver todas as técnicas nessa aula. Mas existem técnicas e habilidades para você identificar seu conjunto de maiores habilidades. Seu conjunto de maior domínio de conhecimento. E aqui vai uma dica preciosa. Faça uma pergunta simples. A pergunta é, quando me elogiam, no que eu sou ressaltado? No que me elogiam? Normalmente, aquilo pelo qual você é elogiado é algo que sobressaiu nos olhos das outras pessoas. É algo que talvez você nem tenha sequer percebido que você fez tão bem assim a ponto de ser notado. E uma das pessoas notam e falam assim, nossa cara, vai ser bom nisso? Gente, aí existe um potencial que pode ser precificado, que pode ser realizado um trabalho, um serviço que vai dar o quê? Reconhecimento e alguém vai dar valor. E as pessoas pagam por aquilo que elas veem, que elas dão valor. Ou seja, a noção de precificação do quanto vale, não é o valor financeiro dos negócios. O quanto vale, quem define é o cliente. É ele que dá o sentido de valor para aquilo. E se ele está reconhecendo que você é bom naquilo, ele está te valorizando por aquilo. Então ele pagaria por isso. Quantas pessoas fazem coisas que a gente vê e fala assim, poxa, esse cara é muito bom, o que você não faz? Eu pago. Pode fazer que eu compre. Ou seja, há uma habilidade nata aqui. E por fim, a terceira etapa do processo de geração de renda extra, ela significa que você pesquisar duas coisas. Um, mercado e oportunidades. Oportunidades. Gente, não adianta nada, não adianta nada você fazer o que você gosta, fazer com alta habilidade e alta qualidade se ninguém dá valor. E infelizmente, às vezes acontece. E assim, eu vou usar uma frase de Shakespeare muito interessante, que me marcou muito. Não importa o quanto você se importa, tem gente que simplesmente não se importa. Então, por mais que você ache que uma coisa é muito importante, que você gosta muito daquilo, que você faz com toda a paixão, que você faz com todo o envolvimento, chega no mercado, as pessoas dizem, ah não, isso aí não interessa. Pode acontecer. Se você vai trabalhar com renda extra, a gente está falando em gerar um produto, gerar um serviço, que vai ter algum valor, que vai ser reconhecido e que as pessoas vão procurar. Então, gente, é importante sim entender o que você está vendendo, qual é o seu produto, se tem mercado para ele. E eu, infelizmente, conheço pessoas incríveis, conheço um exemplo sensacional, que eu não vou entrar em detalhes aqui, de uma pessoa que tinha uma habilidade enorme, fez o que amava fazer, só que ela entrou no mercado que não deu valor a todo o esforço que ela teve. E ela chegou a pegar empréstimos e morreu na praia. Por quê? Porque na hora de vender, de botar a prova, aquilo não foi para frente. Ou seja, não tinha uma oportunidade para encaixar, não tinha mercado. E hoje, por exemplo, vou dar um exemplo que está acontecendo hoje, uma cliente nossa, que a gente atendeu poucas vezes, mas já começou a atendê-la, a gente não acabou ainda, ela está no mercado agora de máscaras. Entrou e está produzindo máscaras. E pelo que eu não sei, não consegui entrar, isso é muito novo, não consegui entrar em altos detalhes com ela, mas espero e rezo para que ela esteja indo muito bem. É uma oportunidade, usando o que ela gosta, enfim, chegando aqui uma oportunidade. Então, uma pesquisa de mercado, é importante você entender qual é o preço, em média, que as pessoas cobram por isso que eu estou oferecendo. Eu tenho concorrentes nessa área? Se tem concorrentes, como é que eu vou me diferenciar? E aí vai uma dica muito importante para você entrar naquele famoso mar azul. O mar azul é aquela zona onde você tem pouca concorrência. Você pode definir um nicho do mercado, sei lá, um grande nicho, por exemplo, finanças. Só que aí você pode fazer sub nichos. E quanto mais você vai descendo, finanças, dentro de finanças eu quero falar com investidores, dentro de investidores eu quero falar com pessoas que trabalham com ações, mercado de ações, dentro de ações, com o mercado de opções. Ou seja, você pode ir fazendo sub nichos e aí quanto mais sub nichos você fizer, mais sozinho você vai ficando naquele mercado. Porque quando você fala em finanças é um campo muito grande. Mas quando você começa a escolher sub nichos, você pode, independente do sub nicho que você achar, você pode ser o único ou o grande naquela área, na sua cidade, na sua região ou sei lá, onde você estiver. Então aqui é importante entender. E, gente, uma dica importante. Quais são as áreas, quais são os nichos que têm grande potencial hoje em dia? A gente tem três a quatro grandes nichos. Primeiro é o nicho, não por ordens de prioridade, mas assim, falando estranho, né? O nicho de finanças. A área onde nós, do meu consultor financeiro, atuamos, a gente está vendo uma crescente muito grande de pessoas se interessando cada vez mais por finanças pessoais. Isso é maravilhoso porque, infelizmente, finanças pessoais não é uma coisa ensinada em escolas. É uma coisa que a gente começa a aprender muitas vezes na vida, tomando pancada com cheque especial, com juros, cartão de crédito. Esses são grandes professores. Não deveriam ser, mas são. Então, a gente começa a ver que finanças é uma procura muito grande de pessoas querendo saber mais sobre finanças. Qual é uma segunda área muito importante? Saúde. Saúde está muito em alta. E quando a gente fala saúde, aí você pode partir para vários sub nichos. Tem a saúde alimentar, e aí hoje você tem pessoas se especializando em comidas sem lactose, com mais produtos light ou diet, produtos veganos. Você pode ter uma área da saúde mais ligada a corpo, a estética, a moda, a estética de visual, de rosto, enfim. Você pode ter uma pessoa ligada a ter um corpo fitness, a galera que malha. Ou seja, tudo ligado à saúde, medicina chinesa, óleos essenciais para fazer bem para o corpo, comunidade, tudo que você tem ligado à saúde também é um grande nicho. Tem muita gente procurando assuntos ligados à saúde. E também a gente tem outros grandes nichos, como por exemplo relacionamentos, cursos de pessoas ou métodos que ensinam a gente a ter melhores relacionamentos interpessoais no trabalho, com a família, nos relacionamentos, em diversos lugares. Então, tudo que você fizer na área de relacionamentos, saúde, finanças, são grandes nichos. Ah, só esses? Não. Existem outros. Entretenimento, enfim, existem alguns. Só que a gente está dando uma dica para vocês daquilo que tem muita saída e que tem muita procura. Ok? E passando para a próxima etapa, na etapa do planejamento. Imagina, você identificou alguma coisa que você gosta, está motivado, alguma coisa que você faz muito bem, você tem habilidade, tem conhecimento, domina e você tem um alto potencial de mercado. Aí, gente, o que falta é um planejamento para estruturar. E aí vem a tão e velha e útil técnica do 5W2H, onde a gente vai fazer diversas perguntas e vamos estruturar o negócio. Então, qual é? O que é o meu produto? O que eu preciso comprar ou adquirir para iniciar o produto? Você pode brincar com esse jogo de perguntas, é claro que existe uma sequência lógica que a gente também ensina nos nossos cursos, que existe todo um método para seguir isso aqui, mas para você que está assistindo essa aula, que a gente não vai detalhar todo o método, que nem teria como, são algumas horas, mas você pode brincar com esse jogo de palavras, identificando várias oportunidades de perguntas aqui. O que eu vou vender? O que eu preciso para começar? Como eu vou produzir? Como eu vou vender? Como eu vou receber? Como eu vou entregar? Onde eu vou produzir? Onde eu vou entregar? Eu vou produzir em casa? Eu vou produzir em um escritório? Eu vou ter que alugar uma sala, por exemplo, comercial? Esse como? Eu vou fazer sozinho? Eu vou precisar de uma máquina? Vai ser um trabalho manual? Quando? Que horas você vai fazer isso? Vai fazer à noite? Na hora do almoço? Quando você vai conciliar isso? Quando você vai entregar os produtos? Esse como? Vai ser presencial? Vai ser na internet? Qual? Quais os recursos que eu preciso? Qual o meu público? Aí vem aqui quem, né? Quem é o meu público-alvo? Gente, isso aqui é fundamental, fundamental. Isso aqui é um ponto à parte que o marketing digital chama de persona, chama de avatar, depende da escola que a pessoa estudou. Quem é o seu público ideal? Qual é a faixa etária? Qual é o sexo? A classe social? Religião, às vezes, é importante. Para quê? Para que você se comunique adequadamente com o seu público. Que você conheça o seu público, as aspirações dele, os desejos deles. Você saiba o que ele está querendo, quais são os desejos deles. Opa, caindo aqui, quase. Vamos lá, não vou encostar mais aqui não, senão vai cair. Quanto custa produzir? Quanto custa vender? Qual a minha margem de lucro? Então, baseado nisso aqui, numa sequência, você começa, então, a estruturar o negócio. E aí, muitas dúvidas começam, então, a vir à tona e você vai ter que, de fato, ter um trabalho de pesquisa. Quais são os riscos do negócio? Gente, quando a gente fala em renda extra, cuidado que, dependendo da área que você resolve entrar, ela tem uma regulamentação, uma regulamentação até de governo. Existem leis, existem coisas que precisam ser observadas. Não posso ter nenhum tipo de produto. Vou dar um exemplo aqui. A gente está vendo pessoas sendo presas porque estão falando ah, resolvi fabricar álcool em gel. Não, não é assim. Tem um arregulamento, tem regra, a Anvisa tem todo o seu protocolo, tem fiscalização. Então, você não pode simplesmente pegar e sair fazendo qualquer coisa. E é importante entender isso, é fundamental entender isso. Senão, você pode estar incorrendo em algum tipo de crime. Então, é importante. Quais são os riscos? Quais são os problemas? Qual é a regulamentação dessa área que eu vou entrar? Então, numa pesquisa de planejamento, a gente identifica tudo isso. Para quê? Para que, justamente, você tenha algo que seja consistente e sólido. A gente está falando em montar uma renda extra que tenha base sólida, que dê frutos. Não é plantar em solo que não vai, que não dá raiz. Por quê? Porque, ah, vou fazer uma coisa meia boca, meio estruturada, porque, de repente, você consegue um dinheirinho ali. Mas, será que é isso que a gente quer? Não, a gente não quer. A gente quer ensinar as pessoas a desenvolverem negócios, uma renda extra que pode gerar, inclusive, um futuro empresário. Agora, quantas pessoas começam gerando renda extra de uma forma simples, mais tranquila, de repente, aquilo começa a ganhar corpo, aquilo, aí a pessoa precisa, para receber, ela já tem que abrir um CNPJ, vira uma empresa, vira uma microempresa, começa com MEI, vira uma microempresa e, de repente, ela está aí empregando diversas pessoas, quem sabe abrir franquias, ou seja, quantos negócios monstruosos hoje começaram bem pequenininhos. Começaram com pessoas, às vezes o cara teve uma ideia, estruturou um negocinho lá, pensou nisso aqui, conseguiu um bom canal de produção, um bom canal de distribuição, entregou aquele produto, entregou aquele serviço e a pessoa, então, conseguiu vender e prosperar. Então, gente, isso aqui é uma etapa fundamental depois que você identifica o que você gosta, as suas habilidades e depois que você identifica uma grande oportunidade de mercado. E, por fim, não menos importante, plano de ação. Entendeu tudo isso aqui? Mapeou? Respondeu todas as perguntas? Agora a gente precisa de uma etapa que é montar um plano de ação. E o que é um plano de ação? Plano de ação, roadmap, dependendo se a pessoa está nesse meio de coaching. Gente, isso aqui é um plano estruturado com um passo a passo. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Qual é a segunda? A terceira? A quarta? Como é que eu vou chegar a concluir o meu processo e entregar aquele produto na mão daquele cliente que eu estou imaginando? Então, existe todo um passo a passo que deve ser percorrido e trabalhado. Esse plano de ação também, existem algumas estratégias, existem algumas metas que a pessoa precisa ali cumprir para ter um bom plano de ação. Porque, gente, é importante dizer que essa etapa do planejamento é fundamental. Para quem trabalha com qualidade, conhece o ciclo PDCA, sabe que todo bom negócio começa com planejamento. Quanto mais horas você trabalha se planejando, planejando, mais a execução fica fácil. Mais fácil fica concretizar. O ruim é quando você começa lá a toque de caixa, fazer as coisas assim atropeladas, aí começa a ter problemas que você poderia ter previsto. Começa a ter que tomar decisões que você já deveria ter tomado. Então, você produz um negócio, ela nem sabe para quem vender. Eu já vi isso. A pessoa é muito boa, ficou horrível, produz um negócio maravilhoso e ninguém queria. Não adiantou? Não. Não adiantou. Ela poderia ter previsto isso? Claro, uma pesquisa de mercado. Existem técnicas para você fazer uma pesquisa de mercado básica e simples. Então, realmente, fazendo um grande fechamento aqui dessa parte, dizer para vocês que renda extra dá para estruturar. Cada pessoa, todo mundo tem um potencial. A gente acredita fielmente que cada um tem dentro de si um diamante bruto. Um diamante que pode ser extraído e que com trabalho, com tempo, ele pode ser lapidado, construído e virar então um diamante lindo, maravilhoso, brilhante, que tem valor, que tem reconhecimento. Porque nem todo mundo enxerga, identifica e valoriza muitas vezes um diamante bruto que passa até desapercebido. Mas quando ele é lapidado, ele é construído, você estrutura um negócio, você estrutura todo o mecanismo, você pode estar lá gerando então uma fonte de renda extra. E aqui, para dar alguns exemplos, você pode, por exemplo, tem pessoas que trabalham ensinando, dando aulas. A gente conhece pessoas que recebem animais de estimação no fim de semana, uma fonte de renda extra. O que está muito em alta hoje são os produtos digitais, ou seja, as pessoas estão indo para o canal digital ensinar algo que elas sabem. Passar conhecimento, dar aulas, montar cursos e palestras, todo mundo é bom em alguma coisa. A gente já conhece pessoas que sabem fazer churrasco muito bem. O cara é excelente em fazer churrasco, está lá vendendo um curso, como fazer um churrasco? E muita gente já comprou, porque eu não sei fazer churrasco muito bem. E quem sabe, dependendo da minha necessidade, do meu interesse, eu vou comprar esse aqui, eu quero que ninguém me ensine, não sei fazer. Então, você tem churrasco, você tem cursos de confeitaria na área de alimentação, várias pessoas ensinando, várias pessoas ganhando dinheiro com produtos artesanais, produtos de decoração, lembrancinhas de bebê, de nascimento, de casamento, alimentação, doces, ou seja, cada um tem potencial. E você pode achar, mas tem muita gente que faz isso. Mas será? Será que todo mundo faz bem? Será que todo mundo faz para aquele seu público? Será que você não pode se posicionar bem? E pensando nisso, agora já chegando na conclusão, eu tenho uma surpresa para vocês, uma surpresa para vocês que ficaram com a gente até aqui, a essa hora. Gente, é tarde da noite, dessa quinta-feira, e a gente veio pensando em como é que a gente podia ajudar? Como é que a gente podia ajudar pessoas? Como é que a gente podia ajudar o nosso público, nossos clientes? Como é que a gente poderia concluir e dar seguimento na nossa missão de ajudar pessoas? De ajudar pessoas a alcançarem sua liberdade financeira. E baseado nisso, a gente veio tentando elaborar, procurando ver uma fórmula, nos reunimos várias vezes, e a gente preparou uma coisa muito legal. Uma oferta especial para você que está aqui com a gente, a essa hora da noite, que valorizou esse trabalho, que confiou na gente, e para outras pessoas. Hoje, lembrando que essa oferta, vamos fazer uma oferta com vocês agora, ela vai ficar aberta por uma semana. Mas, a gente veio oferecer um método, oferecer um método de geração de renda extra. Uma fórmula, a gente pegou o nosso método que a gente tinha, num valor que era muito mais alto, e tentamos enxugar as coisas, ver o que a gente podia fazer, todo o esforço, condensar o conteúdo, e preparamos um curso que a gente vai dar. Agora, começando as inscrições, a partir de hoje, um curso chamado SOS Financeiro. Pensando nas pessoas que estão nesse momento de quarentena, querendo gerar uma renda extra, pensando nessas pessoas que estão muitas vezes com dificuldades de emprego, pensando nas pessoas que querem mais, ter maior segurança, maior estabilidade, pensando em pagar suas contas, gerar uma fonte de renda extra. A gente bolou um condensado de todo o nosso conhecimento, dos nossos cursos mais completos, da área de rendas e consumo. O que a gente fez? Deixa eu explicar para vocês. O SOS Financeiro é um programa de quatro aulas. Essas aulas, de um em média, uma hora e meia, duas horas, depende de vocês, depende da interação do público e do quanto a galera quer explorar a gente. A gente está ali, disponível para passar conteúdo, para explicar dúvidas, a gente está totalmente aberto para vocês. Essas aulas são ao vivo. A gente vai estar lá. Só que elas vão ser gravadas. Por quê? Porque tem gente que não consegue estar lá naquele horário. Então, a gente montou um programa de quatro aulas, sendo duas aulas específicas de rendas. Geração de fonte e renda extra. Isso que eu falei para vocês. Por quê? Porque o que a gente consegue dar para vocês nessa aula é o que fazer. As etapas, os tipos. Agora, o como, ele é um processo. O como é uma construção. Esse como, existem técnicas, estratégias, um passo a passo. Claro que eu sei que tem pessoas que são autodidatas e vão pegar o que fazer e desenvolvem o seu como. Ok? Parabéns. Boa sorte. Sucesso. Mas a gente está aqui também para ensinar o como. E para aquelas pessoas que querem aprender o como, a gente está aqui. Então, a gente montou duas aulas, objetivas, claras, bem, nada de mimimi, nada de pé enrolando. Ninguém aqui está com tempo sobrando. A gente entende isso. E a gente entende que geração de fonte de renda extra é coisa urgente. As pessoas querem para ontem. É claro que a gente não vai prometer, não pode prometer que você vai conseguir gerar renda extra imediatamente. Até pode acontecer dependendo do negócio que você escolher, do misto de mercado e do produto que você desenvolver. Mas isso pode ser uma coisa mais complexa ou mais simples a depender da sua fonte de renda extra. Então, a gente tem duas aulas de renda e duas aulas de consumo. Por quê? Cara, a gente está num momento de crise, momento de quarentena. As pessoas têm que repensar o seu consumo. Ter um consumo otimizado faz todo sentido hoje. Consumir naquilo que é essencial, naquilo que é básico. E em consumo também entra gerenciamento, gestão orçamentária. Então, a gente montou duas aulas que depois o Aframe vai explicar melhor como serão essas duas aulas. Então, quatro aulas, duas de renda, duas de consumo. E nessas de rendas, a gente vai passar por todo aquele como que eu expliquei, passo a passo, com perguntas, com material, com apostila, para seguir para o aluno preencher e desenvolver o plano de ação dele, para gerar fonte de renda dele. Ao vivo e gravado. Quando é que começa? Começa dia 4 de maio e vai até 5 de maio. Serão 4 a 14 de maio, falei errado aqui, 4 a 14, 10 dias. Duas aulas por semana. Isso fica gravado e nós teremos, essa aula terá um grupo, um grupo exclusivo em contato conosco. E nós estaremos lá, resolvendo, tirando dúvidas. Pô, está com dúvida? Manda, manda, pergunta. A gente vai fazer um acompanhamento também nesse processo. É claro, as dúvidas de você, as suas dúvidas podem servir para os outros. Então, posta no grupo. A gente vai discutir, vai debater, de repente a sua dúvida ajuda uma galera. Então, terá um grupo de acompanhamento. Todas as segundas e quintas dessas duas semanas, às sete horas da noite. Então, essa é a nossa proposta de SOS Financeiro. E eu vou chamar o Afrânio agora, que ele vai concluir e explicar os detalhes dessa oferta. Galera, muito obrigado e eu volto aqui só para me despedir de vocês depois. Até mais. Valeu, valeu Bruno. Bom gente, tudo bem? Estou vendo ali que tem 20 pessoas que estão conosco, estão ali assistindo essa aula e consumindo cada segundo de um verdadeiro expert, uma pessoa que tem ali uma experiência com o comportamento humano e já traz, já vem conosco e já traz uma grande experiência e resultados para a transformação da vida financeira de nossos alunos, nossos clientes. Ele também faz o processo de coach, que vai lá focar na sua cabeça o que você tem que fazer e como você pode mudar o seu comportamento financeiro. Então, a gente criou com muito carinho esse produto de dez dias condensado, cinco dias focado na sua geração de renda e cinco dias focado no cuidado com o seu dinheiro. porque uma coisa é o dinheiro vir, você vai estruturar a sua entrada de dinheiro. Lembra lá do fundamento para quem estava aqui desde o início? Bruno falou dos fundamentos das finanças, dos pilares do dinheiro na sua vida. O dinheiro entra por meio da renda, o dinheiro sai por meio do seu consumo, do seu gasto, da sua despesa e o dinheiro multiplica por meio das suas reservas. Ou seja, você já está poupando para o futuro. E aí, esse produto SOS Financeiro focado na quarentena, ele tem dois focos. Eu vou dar, já já vocês vão entender, na verdade ele tem três. Ele tem os três focos dos fundamentos. Mas o Bruno vai tocar e vai comandar com muita maestria a geração de renda. Por dois encontros, vocês vão sair com o seu plano estratégico, com o seu plano de ação montado, para já colocar dinheiro no bolso, já fruto dessa estratégia, dessa criação já em maio. Já para maio, porque o mês está virando. E duas das aulas, ou seja, cinco dias para renda, cinco dias para consumo. Porque consumo é cuidar do dinheiro. É saber para onde ele está indo. É fazer um raio X. De como você primeiro pode olhar para si mesmo e olhar para sua família e saber com o que vocês vêm gastando dinheiro. Claro que nesse momento de quarentena, nesse momento de distanciamento social, talvez o foco esteja todo nas necessidades básicas. E talvez você esteja até economizando. A depender do seu modelo anterior, está sobrando dinheiro aí. Então, é um bom momento para várias coisas acontecerem, inclusive de você olhar para o modelo com o qual você vinha consumindo. É muito individual isso, mas a gente vai falar em duas aulas, em cinco dias específicos, como você pode otimizar o seu consumo, cuidando melhor do seu dinheiro. E aí, claro, a gente vai falar de gestão financeira, a gente vai falar de planilha, a gente vai falar de como você pode economizar com dicas financeiras de pequenas trocas para que você passe, de fato, a saber, a ser dono e a mandar no dinheiro e não ele em você. Então, isso aqui acontece nesses dez dias e começa na primeira semana de maio. Bom, como é que funciona isso? Para quem... Esse é um produto totalmente exclusivo. Para os nossos alunos de outros momentos, quando a gente se encontrava presencialmente, a gente tem uma experiência de um dia que é incrível. Começa oito da manhã e vai até oito da noite. A gente fala de todos os fundamentos das finanças pessoais. Esse é um produto exclusivo para esse momento de quarentena para poder cumprir com o nosso objetivo, como o Bruno muito falou. Ou seja, é inspirar cada vez mais brasileiros e dar aquilo que é tão importante para que você tome uma decisão melhor, incluindo esse período onde a gente tem que estar distantes uns dos outros. E aí, como eu falei para vocês, ali são dez dias com aulas ao vivo. Então, a gente vai se encontrar, a gente vai estar num grupo. Entre as aulas vão ter várias atividades, tarefas para que vocês se movam e saiam do lugar. Só que vai ter para quem contratar, para quem tomar essa decisão já de mexer na sua vida financeira, a gente vai dar aí três bônus que fecham os fundamentos das finanças. Porque o consumo, aquela parte que eu vou tocar, que eu vou estar diretamente ligado com vocês, às vezes ele já está com alguma dívida. Às vezes você já está endividado e está naquela, bom, será que eu pago a dívida? Será que eu não pago a dívida? Como é que eu saio da dívida? Nunca o Brasil esteve, nunca o brasileiro teve tantas condições de sair da dívida como o atual, viu? Porque nós temos números econômicos e realidade econômica ímpar nesse momento. Então, se você quer sair da dívida, você vai ter um bônus, que é o número 2, que é a aula de como sair das dívidas, tá? Uma aula gravada que você vai ter acesso e você, se fizer bem a aula, fizer bem as tarefas, você tem condições de sair das dívidas. Essa aula, ela tem um custo aproximadamente de 300 reais, tá? Então, você vai ganhar como bônus. Simplesmente vai ter a oportunidade de já consumir esse produto e já começar a estruturar a sua jornada para sair das dívidas, se for o seu caso. Só que, ah, Fran, eu já estou investindo, e aí, o que eu faço? Meu dinheiro está parado, ou meu dinheiro está na conta corrente, ou está lá embaixo do colchão, ou está na cadeneta de poupança. Você vai ter condições, a exemplo de muitos alunos, de tirar o seu dinheiro da cadeneta de poupança, porque ela já está rendendo menos que a inflação ultimamente. A inflação já está maior que a rendabilidade da cadeneta de poupança. Então, você vai ter uma aula, também, de introdução aos investimentos. Então, você vai ter condições, depois dessa aula, já tomar melhores decisões imediatamente, sem nem me perguntar, porque ela está tão clara e elucidativa, que você já vai ter um passo a passo de como investir melhor o seu dinheiro, com base nos seus objetivos, dividido por reservas de objetivos e tudo. Essa aula, mais ou menos, tem aqui um custo de 300 reais. Para os nossos alunos, queridos, a gente tem várias ferramentas, a gente tem várias coisas que facilitam a vida. A gente também tem uma planilha de gestão financeira que você vai ganhar de bônus. Então, só de bônus aqui, você tem um total de 600 reais. Isso aqui é um presente para você. Você, com isso, você vai olhar esse conteúdo e já vai poder tomar decisões. E aí, vamos lá, vamos falar de qual que é o investimento. A gente já falou de tanta coisa, de tantas oportunidades que, se você, de fato, é exemplo de todos os mais de 300 alunos, centenas de alunos que a gente já teve, nos nossos cursos presenciais, que é o nosso Intensivo das Finanças Pessoais, que agora está nesse formato de SOS financeiro, todos eles puderam ter bons resultados. A gente tem um grupo de alunos espalhados pelo Brasil, a gente já teve no Rio de Janeiro, teve também em Minas Gerais, em duas cidades, com o Governador Valadares e Uberlândia, tivemos em Tocantins com os nossos cursos, além daquilo na nossa capital Brasília. Então, a gente faz esse trabalho e, de fato, é transformador para aqueles que tomam ação. Então, o convite que a gente faz é que você, olhando basicamente essas quatro aulas e tudo que você já vai ganhar de bônus, a gente tem mais ou menos uma ideia de preço normal. O Bruno falou e eu também coloquei ali que cada aula nossa é em torno de 300 reais. Então, quatro aulas em dez dias, em duas semanas, duas aulas na semana, duas na outra, a gente está falando de um preço, aproximadamente, de um preço normal de 1.200 reais desse curso, que a gente oferece normalmente para os nossos alunos. Só que a gente está em um outro momento, no momento da quarentena. E aí é onde a gente quer realmente que você tome uma decisão e dê muitos passos rumo ao seu bem-estar financeiro nessa noite. E durante, talvez não nessa noite, mas durante essa semana onde a gente vai estar formando essa turma. Porque o preço está muito bom. A condição negocial que a gente conseguiu para colocar, levar essa possibilidade para mais pessoas, ficou incrível. Eu, Bruno, Nelma, nós quatro que somos os sócios da... e fazemos o operacional e buscamos a estratégia para como a gente pode fazer mais durante a quarentena, falamos, esse preço está irresistível. Quer saber qual que é o preço? Ele vai ser... A partir de agora, tá? Você vai poder comprar esse curso e pode dividir em até duas vezes de 73,50 reais. Cara, isso é muito barato. Perto de tudo que você vai ter ao longo dos dez primeiros... quase dez primeiros dias de maio. Então, por duas vezes... Você pode dividir ou pagar isso aqui à vista. Você tem condições de tomar uma decisão a um preço muito acessível. Você pode dividir isso aí no cartão. E temos aí... Você tem três bônus, né? Você vai ter uma aula de investimento, uma aula de como sair da dívida e uma aula de uma planilha. A gente tem um quarto bônus muito especial. Só que esse quarto bônus, ele não é para todo mundo. Ele vai ser exclusivamente para aquelas pessoas que decidirem investir nesse curso até... Amanhã, meio-dia. Quem tomar essa decisão até amanhã, meio-dia, sexta-feira, 24 de abril, às 12 horas... Para essas pessoas, esse bônus aqui até eu quero, cara. Até eu quero uma hora contigo, cara. Esse bônus aqui é uma sessão individual, individual. Para quem tomar a decisão até amanhã. O carrinho vai estar aberto até dia 28, até mais cinco dias para você tomar essa decisão. Mas caso você queira... Porque a gente vai estar num grupo. É o formato do atendimento. A gente vai colocar pessoas na sala e um grupo que também vai te ajudar. Agora, se você quiser um bônus, esse aqui, uma hora, perto de uma hora de atendimento com qualquer um dos nossos planejadores financeiros, se você tiver essa decisão até amanhã, a gente vai ficar super feliz em poder te ajudar depois do seu curso te atendendo durante uma hora, independente de onde você esteja. A gente faz o atendimento via remoto, via videochamada e a gente te entrega mais conhecimento, mais conteúdo e uma orientação mais certeira sobre o que você pode fazer nas três áreas. Sair da dívida, organizar a vida financeira ou investir melhor. E, claro, gerar uma fonte de renda extra se for o seu caso, se você estiver modelando o seu negócio. Então, olha, é realmente uma condição mega especial. Eu queria deixar aqui com vocês, já finalizando nossa aula de hoje, já tem quase cinquenta minutos de aula, estouramos um pouquinho o tempo, mas muito obrigado, agradecer a paciência e parabenizar todos que estão buscando conhecimento financeiro para fazê-lo diferente e fazê-lo melhor para si, para sua família e para esse Brasil. Bruno? Pessoal, é isso. A gente não vai parar por aqui. Essa semana a gente vai estar focado em estar com as pessoas que vão estar contratando serviço com a gente. A gente espera que vocês estejam com a gente, a gente está muito animado com esse novo produto. A gente vai bolar outros produtos, outras aulas também, outras lives gratuitas. E estejam acompanhando a gente no nosso canal, Instagram, meu consultor financeiro, que a gente vai estar lá botando novidades, conteúdo, ajudando as pessoas nas suas vidas financeiras. Um grande abraço, muita saúde a todos. Fiquem protegidos, se protejam, muito resguardo, e vocês possam ter um final de quarentena, que é o que a gente espera, com muita saúde para todos vocês. Todo mundo de máscara e limpando a mão. Um grande abraço. Até mais, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.